Bom gente, Carlos Alberto Fernandes da Costa é da Regional Corretora de Seguros, ele e mais dois sócios que conduzem essa empresa parceira da Porto Seguro e ele vai falar sobre um produto muito interessante que a DS tem muita procura hoje em dia, principalmente para as pessoas que tem problema em conseguir fiador para alugar um imóvel. A Porto Seguro tem um produto que é o Porto Aluguel que resolve tudo isso, dá uma tranquilidade tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Com certeza, o Porto Aluguel, o VU, o Fiança, como se fala muito hoje em dia, ele veio encaixar no mercado uma necessidade, porque hoje está muito difícil se contratar um fiador. E a Porto o que faz? Você contrata um seguro junto a Porto Seguro e a Porto Seguro fica sendo a sua fiadora. É uma tranquilidade para quem precisa e também para o proprietário do imóvel. Exatamente, e ela não se restringe simplesmente ao papel de fiador, ou seja, ela agrega outros serviços também. Se o inquilino precisar de um encanador, eletricista, ele pode contar com os profissionais que atendem a Porto Seguro. Na realidade, ela acaba agregando os dois lados. O proprietário do imóvel que vai ter uma garantia sólida com vários benefícios e o inquilino que vai ter aquele pacote de serviços da Porto Seguro agregado também, que ele pode usar para o imóvel dele. Por exemplo, o inquilino chegou em casa, estava com um problema na lâmpada. Ele pode chamar a Porto Seguro por eletricista resolver isso. Ou algum problema de hidráulica, ou algum problema na chave. Quer dizer, então não é um produto destinado somente ao proprietário. É um produto que também se destina ao inquilino. Agora, o proprietário tem muitas garantias também. Por exemplo, não é só o inquilino não pagar o aluguel que está garantido. Também você pode agregar aí o condomínio, conta de luz, água, IPTU. Com certeza. Ele vai ter essa gama de coberturas, além dos danos ao imóvel, as multas contratuais e os danos à pintura também. Desde que ele destine verba, ele vai ter essas coberturas. Que isso é inédito, porque hoje, por exemplo, um fiador não dá esse tipo de cobertura. E o seguro fiança, ele tem uma cobertura ampla até o inquilino ser retirado de dentro do imóvel. Exatamente. E a tranquilidade, você não fica devendo favor para ninguém, você faz uma coisa totalmente independente, profissional, contratando o produto Porto Aluguel da Porto Seguro. Outra facilidade também é que imobiliários cadastrados podem fazer o seguro até 12 vezes e o inquilino agregar isso à fatura do aluguel. E também é dada a vantagem ao inquilino de renovar por um ano ou fazer já pelos 30 meses junto com o valor do contrato. E aí ele vai ficar livre disso, vai pagar em um ano e vai ficar 30 meses morando no imóvel sem precisar pagar mais nada. E esse seguro pode ser feito por pessoa física, pessoa jurídica? Ele é destinado a pessoa física e jurídica. O cadastro está aprovado, o seguro está feito. Exatamente. É uma tranquilidade para o proprietário e o inquilino. Tem a sua independência também, né? Produto Porto Aluguel da Porto Seguro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho